Essa linguiça foi minha tia que me ensinou a fazer Vamos começar adicionando 400 gramas de linguiça toscana E adicione água até cobrir toda a linguiça Deixe cozinhar por 30 minutos 100 gramas de mussarela ralada Coentro e cebolinha a gosto 1 colher de sopa de mostarda 3 colheres de maionese 3 dentes de alho Misture muito bem Quer ganhar um beijo aqui nos vídeos? Comente o nome da sua cidade Depois das linguiças já ter cozinhado, vamos cortar ao meio E as linguiças vão ficar desse modo Quanto dá o quilo da linguiça na sua cidade? Agora vamos rechear as nossas linguiças Pegue uma forma untada com óleo E adicione todas as linguiças Leve ao forno em 240 graus por 35 minutos E a nossa linguiça já ficou pronta Para quem você faria essa receita? Deixe aqui nos comentários Muito obrigado por assistir até o final E até o próximo vídeo